Pessoal, hoje nós entrevistamos o Masterplan que infelizmente cancelou a apresentação de Porto Alegre, que é onde nós iríamos cobrir, mas nós conseguimos falar com Roland Grapple e Rick Yautzi, que é o atual vocalista da banda, né? E o próprio Roland Grapple, que já tem uma carreira consagrada de muito tempo atrás, desde as épocas do Halloween, foi quem falou os motivos desse cancelamento do show. Eu quero ressaltar também que esse vídeo nas configurações aqui embaixo, vocês podem apertar, porque tudo que eu falo em português tem legenda em inglês, e tudo que eu falo em inglês tem legenda em português, obviamente. Espero que vocês gostem, Masterplan. Bem, eu estou aqui hoje com Roland Grapple e Rick Yautzi, de Masterplan. Como você está? Muito bem. Você gostou do Brasil? Oh, lindo. Eu já tive um monte de bons shows, Rio, São Paulo. O que foi ontem? Limeira. Limeira ou Limeira? Limeira. 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 O concerto de Porto Alegre foi cancelado, então nós queremos saber da banda por que isso aconteceu. Eu sei que os fãs estão aqui para uma reunião com a banda, mas o que aconteceu para esse concerto não acontecer? Um, sim, nós tínhamos esperança e planos de jogar aqui, e nós arrangamos a tour muito cura, para ser honesto, os últimos três ou quatro meses. E o promotor da cidade, Porto Alegre, não seguiu o contrato. E nós tínhamos uma sensação estranha, mas nós sempre tínhamos esperança de jogar aqui, e isso é por isso que nós não conseguimos cancelar nada antes. Mas ele cancelou uma semana ou dez dias atrás, você sabe, esse show, e ele não respondeu para a mensagem do nosso promotor, Ian. E nós já arrangamos o contrato, então é por isso que nós estamos aqui, e nós pensamos que isso não é justo para os fãs que queriam nos ver, e nós queríamos ver eles e jogar em frente deles. E é por isso que nós fizemos esse evento especial hoje, Meet & Greet. E então, Ricky, agora você é o novo cantor do Masterplan, como você está se sentindo, como esse mito com a banda acontece, e por isso que eles te escolheram, como você está se sentindo com essa nova parte da sua carreira? Por isso que eu tenho que perguntar, mas como nós nos conhecemos, nós fomos contatos por Roland, e nós tivemos alguns contatos muito tempo atrás também, então nós nos conhecemos um pouco do internet, mas não nada, não pessoalmente. Mas ele me contou um dia e me perguntou se eu queria experimentar para o Masterplan, então é assim que é. Então, encontrar o certo cantor é nunca fácil, especialmente quando você tem um incrível cantor como Joron Landiv, e então, eu não sei como dizer isso em inglês, mas quando você coloca seu nível tão alto, então é um problema quando alguém sai da banda, ou você se separa para fazer alguém. E é mais fácil quando você tem um cantor decente e um bom sucesso, e você se transforma com um melhor cantor. Mas agora, com o Rick, eu pensei que ele é tão perto, ele é o melhor, mas talvez ele é o único que pode realmente substituir o Joron, e isso não foi fácil no começo, porque as pessoas sempre gostam de um pouco de fãs, e sempre se compreendam, e especialmente nós já tivemos uma equipe de mudança com Mike Viscera, não, não, desculpe, 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 desculpe. E eu percebi que 50% dos fãs, quando nós anunciamos as notícias, eles estavam achando que nós vamos ver, e então o álbum saiu. Mas quando nós fizemos uma performance live, muita gente disse que isso é incrível, ele parece igual ou melhor. E é por isso que nós fizemos o DVD agora, e para mostrar para as pessoas que depois de muitos shows... Esse show foi gravado, depois do terceiro concerto ou do quarto. Então é engraçado que isso é tão bom, porque nós jogamos um grande festival. E eu acho que nós somos mais fortes, mais melhor jogamos, e mais relaxados, nós sabemos o que fazemos juntos, nós笑emos todo o tempo, é por isso que eu acho que quando você vê as revistas dos primeiros três shows, as pessoas realmente gostaram, e eu estou feliz com isso, porque nós queremos crescer na América do Sul, que nós temos a chance de chegar mais tarde aqui. Bem, esse é o primeiro DVD de Mestre Plan, certo? E ele se chama Keep Your Dream Alive? Keep Your Dream Alive! É a música que já tem um vídeo clip. O DVD é um trabalho recente de vocês, mas você já tem um novo passo em mente sobre o futuro do Mestre Plan, com o novo Rikki, ele é um ótimo cantor também. Eu sou um fã de Jorn, mas o Rikki me fez um novo fã de Mestre Plan também, porque o Mestre Plan mantém a sua alma. Sim, nós não queremos mudar. Você vê? Isso parece que o Mestre Plan, e o Rikki está fazendo um ótimo trabalho. Exatamente. E nós temos muitos planos agora, para o futuro, que começaram, talvez, com um novo contrato, que fizemos com AFM novamente, e eu tive o plano, porque as situações estão ficando mais pesadas, mais difíceis no negócio, e eu tive a ideia de, que, em vez de um álbum normal, um álbum de estúdio, para oferecer algo como o DVD primeiro. E depois, nós estamos trabalhando para o recorrer do CD de minha ex-banda, Então, meus favoritos, vamos dizer, 10 ou 12 álbums, que nós queremos recorrer logo. Nós já fizemos o álbums, e nós queremos oferecer, talvez, empréstimo. como um álbum de Masterplan, com algumas melodias de Halloween. E eu acho que é muito perto do Masterplan, porque eu escrevi essas músicas, como Time of the Old, The Dark Ride, Escalation 66, The Chance, e tantos, tantos, tantos mais. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar disso. E com a sua voz, eu vou cantar algumas coisas também. E depois disso, nós fazemos um álbum de estúdio. Como você disse, que muitos fãs são um pouco focados, e querem ficar no passado, com o Jorn, e todas essas coisas. Mas quando você joga live, muitos fãs provam que alguns fãs estão errados, e eles se tornaram fãs. Então, como é para você essa recepção dos fãs, e esse abraço que você recebeu essa recepção de fãs? Eu acho que foi muito bom. Foi muito difícil para mim decidir se eu queria fazer isso, porque eu comecei a banda, porque eu pensei que é uma situação difícil. e isso pode apenas ficar ruim, eu pensei. Mas eu pensei, que o Jorn realmente não queria estar na banda. Ele não queria fazer nada mais. Então, você colocou a banda em contato, ou colocou em contato, ou, nós tentamos novamente. E isso funcionou bem. E na live, eu tento ficar mais perto do que as músicas Então, eu tento fazer as coisas bem que eu pudesse. Então, eu acho que depois de cada show as pessoas dizem que é melhor do que eu esperava. Então, é muito bom, mas é um trabalho difícil. Nós temos que provar que nós ainda podemos fazer isso. Nós temos que provar todos os dias. Eu não sei quanto tempo vai ser, mas talvez, vamos dizer, um ano. Talvez um outro álbum mais. E aí, as pessoas, que ainda são como você, comparam, ou, eles dizem que é uma boa qualidade. Isso é importante para mim, é só para oferecer boa música com boa melodia. E ele é um ótimo cantor, não há dúvida. Então, nós esperamos que esse live DVD que estamos mostrando aqui hoje, como a nossa festa de lançamento para o live DVD. Nós não tínhamos nenhum. Eu não vi isso mesmo, então é só a primeira vez. Eu vi só uma vez. Sim. Então, eu espero que isso possa trazer mais luz para toda a situação e ver que nós possamos realmente performar uma boa live. Então, é isso. Muito obrigado. E mais do que isso, muito obrigado por os fãs por fazer isso hoje. sucesso de aqui até agora com o Ricky. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o Masterplan. Até mais em dois anos, espero. Da próxima vez. Sim. Esse foi o Masterplan, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, está aparecendo o botão aqui porque a gente tem muito material bacana para sair, tem mais entrevistas e para você não perder nada é melhor se inscrever e também nos ajude dando um joinha aí para ajudar o vídeo a ter mais visibilidade. mande para amigos de vocês também para quem possa se interessar por esse tipo de material que a gente produz aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.